Atletas vão bem nas Paralimpíadas escolares e mostram superação e força de vontade dentro do esporte. O contraste nas respostas existe, mas a felicidade em participar de um evento assim e ainda conquistar a medalha é igual. Como é que você está se sentindo com essas duas medalhas no peito aí? Ah, estou me sentindo feliz, né? Ah, legal, bacana, interessante, é uma coisa divertida, é legal que a gente faz bastante amizade. A Shailane e a Isabela foram disputar as Paralimpíadas escolares lá em São Paulo e voltaram da capital paulista com medalhas conquistadas na competição e com uma bagagem cheia de boas experiências. A Shailane levou o bronze no arremesso de peso e o ouro no salto em distância. A Isabela também ganhou medalha no futebol de sete, ambas representando o estado de São Paulo. Aliás, a conquista da Isabela é ainda mais legal e simbólica, porque ela foi a primeira menina a disputar essa modalidade e já ganhando medalha. As duas contaram com o auxílio do Bruno, o professor fundamental para elas. Ah, ele me ajudou a fazer o treino, me ajudou a fazer o salto, o arremesso. Ah, ele é uma maravilha, ele é show de bola, ele é maravilhoso, ele é sensacional, ele é palhaço. E mais do que todos esses adjetivos, o Bruno é um educador e sabe como essa experiência pode ser importante para as duas. Isso mostra que além da deficiência, elas também têm as suas qualidades, as suas habilidades. Então a gente vai dando essas oportunidades para eles irem se desenvolvendo. Com muito auxílio do professor e talento no esporte, tanto a Shailane quanto a Isabela vão mostrando a força que possuem na vida e agora dentro do esporte. André Bastos para a Rede Vidas Televisão.